Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Futuro de Ancelotino Real Madrid é discutido na Espanha. Difícil de seguir na seleção brasileira, especula-se que o futuro de Carlo Ancelotino Real Madrid está sendo discutido na Espanha. No programa É o Largueiro, o jornalista Javier Herraz vê a encomenda do italiano como responsável pelo time merengue para a próxima temporada, como, os objetivos de Ancelotino, são a Liga dos Campeões, e a Copa do Rei. Todos sabemos que será difícil para Ancelotino seguir na próxima temporada. Se o Real Madrid não vencer, Ancelotino não ficará. La Liga não vencerá. Vai atrás de Messi e Arábia Saudita listamos, 50 jogadores que terminam em junho nesta temporada, Carlo Ancelotino conquistou a Supercopa da UEFA, e o Mundial de Clubes com o Real Madrid, mas o time espanhol perdeu na decisão para o Barcelona na Supercopa da Espanha, e está a nove pontos do Clube Catalão no Campeonato Espanhol, apesar de jogar o jogo de ida pelo Barcelona neste domingo ter, um clássico que pode ser decisivo, foi jogado no Santiago Bernabéu. Obrigado. 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 Obrigado.